A cerimônia de lançamento do primeiro Festival Gastronômico de Pato Branco foi realizada no Largo da Liberdade, uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE, SENAC, FEComércio e Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes da região. O objetivo é auxiliar na retomada do setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia. O setor público tem que se preocupar com todos os setores. O setor de bares e restaurantes foram um dos mais prejudicados na pandemia. Muitos deles tiveram que fechar. E nada melhor que a Prefeitura estar com todo o seu aparato de poder ajudar essas pessoas a se erguer novamente. Toda grande ação é o resultado da soma de pequenas ações. Estamos dando este primeiro passo num trabalho construído a múltiplas mãos, coordenado dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico pela Márcia Painin, nossa colaboradora. E hoje ela apresenta esse projeto. A ideia é aproveitar esse momento, a flexibilização tem aumentado e queremos que as pessoas então se identifiquem com o momento da retomada por meio dessa iniciativa, trazendo a ideia de alguns pratos diferentes para movimentar o setor gastronômico aqui em Pato Branco. Podem participar do festival restaurantes, bares, pizzarias, cervejarias, panificadoras e lanchonetes. Tiago Cichoc, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, explica que o estabelecimento participante deve escolher um prato para participar do festival com a oferta de 50% de desconto aos clientes. Cada restaurante vai fazer o sommetier, que vai desenvolver um prato especial para participar do festival e nesse prato terá 50% de desconto. E hoje trabalha no setor gastronômico há 16 anos. Já inscreveu o seu restaurante no festival. Eu vejo como uma oportunidade de dar uma alavancada, né, depois da pandemia, que muitos de nós do segmento de restaurantes, bares, enfim, todo mundo sofreu, mas a gente foi bastante afetado, né. E essa parceria com a prefeitura, com os sindicatos, restaurantes e tal, veio acalhar agora porque vai dar uma alavancada nas vendas e dar um fôlego aí para o pessoal dos restaurantes. As empresas participantes irão receber uma consultoria do Sebrae. Nós do Sebrae pretendemos fazer, diante desse projeto, a qualificação das empresas do ponto de vista da melhoria do atendimento, levando um pouco do modelo que a gente chama modelo Disney de dar o atendimento, onde dá o encantamento do cliente, onde você permite com que o consumidor se sinta extremamente abraçado, seguro, nesse projeto que nós estamos trabalhando. E também uma consultoria do Senac, ministrada por um chefe de cozinha. Um momento extremamente especial, principalmente para essas empresas, né, que estão sendo parceiras desse grande festival, esse primeiro festival que nós estaremos realizando. Nosso chefe de cozinha vai visitar todos esses credenciados que estão participando aí do festival, e justamente isso, auxiliar no novo prato, dar um toque especial nesse prato, que vai ter um desconto especial. E a gente sabe que o Senac é tradicional nessa área de gastronomia, e a gente fica muito feliz em fazer parte desse primeiro festival que estará acontecendo em Pato Branco. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 24 de agosto. Podem ser feitas pela internet e não tem custo algum. Até o momento, 33 estabelecimentos já se inscreveram. Márcia Painin, chefe do setor de turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, explica como as inscrições devem ser feitas. O regulamento das inscrições está no nosso portal da Prefeitura, acessa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai estar lá todo o regulamento com o site para se inscrever e também não tem custo nenhum. Vai ser uma oportunidade para todo mundo se desenvolver e a gente está dando esse apoio, esse apoio que não tem custo. e aí